No dia 8 de junho, domingo de Pentecostes, aconteceu no Santuário Nossa Senhora do Amor Divino a peregrinação das novas comunidades da Diocese de Petrópolis. A peregrinação ao Santuário já acontece em seu terceiro ano consecutivo. O objetivo é promover a unidade entre as novas comunidades nascidas na Diocese de Petrópolis e proporcionar aos seus membros a oportunidade de aprofundar a sua filiação divina por meio da maternidade da Santíssima Virgem, a esposa do Espírito Santo. O encontro iniciou com a acolhida da representante diocesana das novas comunidades, Eurídice Lucas Alves. Ela apresentou o padre Tiago de Freitas como o novo sacerdote referencial das novas comunidades em todo o território da Diocese de Petrópolis. Ele foi escolhido pelo bispo diocesano, Dom Gregório Paixão, substituindo o padre Marco Antônio, que durante 11 anos esteve nesta função. A celebração eucarística foi presidida pelo cofundador da Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém, Padre Antônio Carlos. Em sua homilia, ele declarou que o fruto do Espírito Santo nas almas apaixonadas por ele é a comunhão. Segundo o padre, se somos apaixonados por Jesus, temos que ser homens e mulheres que promovem a comunhão dentro e fora da igreja. Padre Antônio ressaltou que cada comunidade deve ser uma escola de fraternidade, onde aprendemos a amar a todos em qualquer circunstância. Além disso, as novas comunidades devem ser agressivas na missão e colocar o pé no acelerador, pois quando vemos a missão na igreja, vemos várias iniciativas missionárias e cada nova comunidade deve buscar perceber o seu lugar. Ao término da Santa Missa, os membros das novas comunidades repletos do Espírito Santo recebidos na Eucaristia iniciaram o Santo Rosário como uma fonte de louvor e adoração à Santíssima Trindade por meio da Sempre Virgem Maria. O encerramento do encontro foi com a bênção e em brilho, feito pelo Vigério de Sessão da Caridade, Padre Rafael Soares da Silveira. O encerramento do encontro foi com a bênção e em brilho,